Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo respondendo os inscritos que tiveram nas minhas lives e aí fizeram algumas perguntas e eu tive que responder e prometi, tenho prometido que vou responder em vídeo também. Por quê? Porque muita gente que vem na live não assiste o vídeo e vice-versa, não é verdade? Então o que é que eu faço? Eu vou responder no vídeo porque eu sei que tem pessoas que não vêm na live que assiste os vídeos, tá bom? Vamos para a tela do computador e conhecer essas pessoas que me fizeram perguntas na live? Vamos lá. A primeira pessoa que me perguntou, que me fez uma pergunta foi essa aí, a dia a dia com Helena Cactus. Se rodar vídeos na velocidade 2, conta as horas inteira ou a metade? E aí, Wilson Sampaio? É o seguinte, gente, eu vou para a tela grande, ó. Pronto, já estou na tela grande, o que é que acontece? Ela pergunta se rodar o vídeo na velocidade 2, conta as horas inteira ou a metade? Veja bem, vamos raciocinar junto comigo. Preste bem atenção, se o vídeo tem 5 minutos e você vê na velocidade 2, vamos supor que na velocidade 2 ele dure apenas 3 minutos, certo? Então você só vai ganhar os 3 minutos e não os 5 minutos que ele normalmente teria. É muito simples de pensar dessa forma, mas é exatamente assim que acontece. Se você assiste em uma velocidade, a visualização é contada. Na velocidade 2, a visualização é contada. Mas o tempo realmente é reduzido, porque se ele tem 5 minutos e na velocidade 2 ele passa a ficar 3 minutos, então só é contabilizado 3 minutos desses 5 que você iria assistir normalmente. Então, quer ajudar ou quer ser ajudado, peça para as pessoas verem seu vídeo na velocidade normal. Faça bons conteúdos, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá, o que é que eles dizem aqui, ó. Já essa pergunta é da Delícias da Cozinha da Ju. Wilson, o que acontece quando a gente completa um ano no canal, tenho mil seguidores e não atingi as horas? Voltando para a tela grande, eu vou explicar exatamente isso para ela. Ela quer saber o quê? E se ela completar um ano, um ano de canal, e de repente, nesse um ano de canal, ela não completar as 4 mil horas ou as 3 mil horas, ou os mil inscritos, o que é que acontece? Ela não vai mais conseguir? Não. Eu venho repetidas vezes falando nas minhas lives o quê? Que não é um ano e sim 365 dias corridos. Você tem que estar sempre dentro de um 365 dias, fazer os mil inscritos e as 4 mil horas que o YouTube pede para você monetizar. Ok? Vamos para o próximo? Wilson, finalmente está aqui uma coisa que eu achei até engraçado na hora que o Jack Jones esteve na live e fez essa pergunta. Wilson, me falaram que a pessoa tem que pagar quando é monetizada e também pela placa. Meu pai do céu, tem mito que não acaba mais nessa plataforma YouTube. O que é que acontece? Prestem bem atenção no que eu vou falar. Não tem nada cobrado pelo YouTube. O YouTube já tira uma porcentagem. Eu falei no vídeo anterior sobre isso. E o YouTube tira uma porcentagem, eu não estou bem lembrado se é 30%, 35%, 40% ou 45% que o YouTube retira da gente. Mas isso é normal. Agora, com relação à placa, se você, por exemplo, sua placa iniciar, a primeira placa que você retirou, você conseguiu a placa de 100K, essa placa quebrou, se extraviou alguma coisa, você infelizmente vai ter que pagar por essa nova placa, uma segunda via, entre aspas, e aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas com relação, algum tempo atrás, chegaram a me falar, eu vi gente falando na plataforma, e para você postar na guia comunidade você tinha que pagar. Isso é mito, não acredite nisso, tem muita história por aí que muita gente conta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sexta-feira, sextou, vou pedindo que vocês deixem um like, comentem aí se vocês tinham alguma dessas dúvidas que foi feita nesse vídeo de hoje. E quem caiu aqui por um acaso, se inscreve no canal, marco sininho de notificações, compartilhe o vídeo, interaja, fala aí com o Wilson Sampaio, tá bom? Eu vou ficando por aqui, me despedindo como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!